Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Muito obrigada por você ter se inscrito, e se ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para você ser avisado das novidades que eu postar aqui. Hoje vou fazer um lindo arranjo com suculentas, que vai parecer que os vasinhos estão se equilibrando um no outro. O efeito visual é super atraente. Você vai precisar de substrato, que é a terra vegetal, suculentas, seixos de rio ou outras pedrinhas, dois vasinhos e uma jardineira. Vamos à montagem? Vou começar fazendo uma camada de drenagem com papel toalha e usupor. Também você vai precisar de um arame com uma estrutura como essa, parecida assim, você vai virar ele um pouquinho para servir como um pezinho aqui. E você vai segurar isso, firmando ele aqui com seixos de rio ou pedrinhas um pouco mais pesadas que você tem aí. Eu vou pôr também o outro pedacinho de papel toalha aqui em cima. feito isso, substrato. Agora eu vou colocar um vasinho aqui, olha. Vou mostrar como que vai ficar essa estrutura. Você vai passar o arame pelo buraco do vaso, deixar um pouco aqui assim. Esse ele vai ficar apoiadinho dessa forma, já aqui no substrato. E o outro também você vai achar um outro buraquinho nele e passar o arame por entre o buraco. Vai ficar assim. Vou plantar primeiro para depois colocar ali, tá? Como ele não tem bastante furinho, não precisa fazer camadinha de drenagem aqui. Só que eu vou escolher uma suculentinha. Uma para dar uma cor aqui, avermelhadinha, vou usar essa crássula. Essa ponta aqui do arame, você vai entortar ele aqui. para ele sumir, para não ficar aparecendo, tá? Para isso você usa um alicate. Agora eu vou colocar uma plantinha pendente naquele ali de cima. Vou colocar uma que esconda esse arame aqui. Então, você precisa de uma que seja mais volumosa e um pouquinho mais alta, tá? Agora então eu vou plantar aqui, depois eu faço a decoração. Eu quero. Bom, mas não virei. Aqui então eu estou falando. E você vai escolhendo suculentinhas e cores diferentes para ir contrastando aqui. Aqui você põe umas que você consiga encaixar ali o pezinho, como ripsalis, por exemplo. Eu vou virar aqui para mim. Eu vou virar aqui. Eu vou virar aqui. Agora eu vou usar essas pedrinhas vidro para dar um tchan aqui, ainda mais o nosso arranjo. Antes, eu vou deixar bem certinho a terra e colocar areia para que essas pedrinhas tenham apoio aqui, não fiquem caindo para dentro lá da jardineira, né? Então, eu vou usar areia. Eu vou acertar aqui com uma rolha, bem acertadinho mesmo, substrato aqui, ó. Antes de colocar areia. Depois nós limpamos. Por enquanto vai ficar sujinho assim, mas a limpeza sempre por último. Eu vou pôr as pedrinhas vidro aqui agora. Já adiantei aqui, passei o pincel nas suculentas, onde tinha restinho de substrato. Vou colocar pedrisquinhos no vasinho de baixo. Tem que ser bem miudinho para ficar mais delicado. Você pode colocar a cor que você preferir. Esses pedrisquinhos você encontra de várias cores. É bom também porque ele protege ali na hora das regas. Ele protege o substrato para não ficar fazendo buraquinho ou afundando a suculenta ali. Além de dar um acabamento, né? A rega você vai fazer sempre que o substrato estiver bem seco. Você vai colocar o dedo onde tiver um buraquinho aqui, que você consiga. Ou então com palitinho mesmo. Se sair seco, aí você não rega. Espera mais um tempo para você regar. Deixe o local com bastante luminosidade natural, 4 horinhas de sol para todo mundo ficar feliz aqui. Porque aqui tem plantas de meia sombra e sol pleno também. Mas 4 horas de sol diária vai fazer o mesmo efeito aqui para elas. Ficou lindo, né? E presentear quem a gente ama com um mini jardim desses é uma sensação indescritível. Fazer quem a gente ama feliz é muito prazeroso e não tem preço. E para você que pensa como eu, quero te apresentar o curso Mini Jardins Profissionais. Um guia completo, passo a passo, que ensinará você a criar presentes únicos e memoráveis. Capazes de transmitir amor e cuidado às pessoas que você mais ama. Você se tornará uma mestre na arte de presentear com arranjos personalizados. E deixarão seus amigos e familiares encantados. Ao concluir nosso curso Mini Jardins Profissionais, você estará preparado para transformar qualquer espaço em um refúgio verde. Proporcionando harmonia, paz e alegria a você e as pessoas especiais em sua vida. Você terá a oportunidade de aprender a criar presentes únicos. Que irão tocar profundamente o coração de quem você ama, tornando-se símbolos de carinho e afeto duradouros. Para você compartilhar momentos especiais e criar laços afetivos ainda mais fortes com aqueles que são importantes em sua vida. Você vai descobrir uma paixão que pode alegrar ainda mais a sua vida e a de quem você ama, por meio de presentes personalizados e únicos. O curso guiará você em uma jornada repleta de descobertas e satisfação pessoal. Permitindo que você desenvolva uma nova paixão, melhore sua qualidade de vida e presenteie sua família e amigos. Gostou? Quer saber mais? O link está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Me conta aqui nos comentários o que você achou desta ideia. Eu vou gostar de saber. Também não se esqueça de compartilhar com seus amigos que também amam plantas e jardinagem. Assim você estará me ajudando a espalhar o verde para mais pessoas. Eu vou deixar um outro vídeo como sugestão que está aparecendo aqui do lado. Nele eu faço uma torre de suculentas. Tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigada pela companhia e nos vemos no próximo vídeo.